Você sabe por que, qual a principal razão da maioria das pessoas não alcançar sucesso na vida, nem ter felicidade, nem paz de espírito, nem saúde perfeita, nem realização na profissão, no casamento, na família? Você sabe qual a principal razão? É que elas têm inimigos invisíveis. Isso mesmo. Ouça essa frase, o provérbio árabe na realidade. Esse provérbio árabe diz assim, Se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo interior poderá lhe ferir. Oi, Ivan, mas o que são inimigos interiores? São inimigos que se escondem no seu subconsciente e você não percebe que eles estão aí. São inimigos que você carrega dentro de você. Normalmente hábitos. Normalmente inimigos invisíveis são hábitos. Então vamos lá, sabe por que eu fiz esse vídeo? Eu quero falar de quatro inimigos invisíveis perigosíssimos, que estão boicotando, atrasando, destruindo a sua vida. E eu quero que você se livre deles. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Eu já ajudei milhões de pessoas com essas ferramentas. E tudo isso que eu vou te mostrar aqui, tudo isso é uma pequena parte poderosa, mas pequena ainda, que eu ensino dentro da minha mentoria mais famosa, que chama-se Mestres do Futuro. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário e você pode conhecer de perto e você vai ver o que as pessoas dizem sobre isso. Vamos lá, então? São quatro inimigos invisíveis que estão destruindo a sua vida. Primeiro deles, preguiça. Olha, nunca você vai ver um preguiçoso ou uma preguiçosa que se dá bem na vida. Gente preguiçosa não chega em lugar nenhum. Alguma vez você já sentiu preguiça? Preguiça de andar, preguiça de correr, preguiça de fazer atividade física, preguiça de aprender alguma coisa, mas você já reparou que você não tem preguiça, por exemplo, de ir num passatempo, de ir num churrasco, você não tem preguiça de assistir um programa idiota na TV, você não tem preguiça de dormir o dia inteiro. Eu conheço gente que dorme até cansar. Depois, quando cansa, deita no sofá para descansar. Você já conheceu gente assim? Só que tem uma frase que diz assim, a preguiça anda tão devagar que a pobreza a alcança facilmente. E eu tenho certeza que você não quer ser pobre. Ninguém quer ser pobre. Não há nada de bonito na pobreza. Então tire a preguiça da sua vida. Como que você faz? Simples. Ora, uma das coisas que eu mais ensino, coloque o despertador o mais longe de você que você puder e o mais alto que você puder. Coloque o despertador o mais longe. Quando o negócio tocar para você ser obrigado a levantar e ir até ele para parar. Isso já é uma grande ajuda. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer também, que é antes de dormir, você dizer para você mesmo assim, amanhã em tal horas eu vou me levantar e eu vou estar cheio de energia, entusiasmo. E quando toca, você pula imediatamente, toma um copo d'água e já vai para o banheiro. Faça isso e você vai ver como que a preguiça vai embora. É justamente quando você não tiver vontade de fazer alguma coisa que você deve fazer. Sabe aqueles dias que você não tem vontade de levantar? São os dias que você mais deve levantar. Normalmente, para você, tem milagres nesse dia, que você acaba perdendo. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Certo? Então, o primeiro é a preguiça. O primeiro inimigo é que você deve se livrar. O segundo inimigo é a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Empurrar com a barriga. Deixar tudo para depois. As pessoas procrastinadoras, sabe qual a frase predileta delas, o lema de vida? Delas é. Nunca se faz hoje o que eu... Para que fazer hoje o que eu posso fazer daqui a um ano? A semana que vem, ou o que eu posso não fazer nunca? Só que os procrastinadores não ficam ricos também. E eu tenho certeza que você não quer ser pobre. Não há nada de bonito na pobreza. Eu tenho certeza que você quer ser feliz, ter prosperidade e tal. Então, não procrastine. Bota uma data e faça. Sabe por que a maioria das pessoas procrastina? Porque elas vão empurrando de um dia para o outro. Não, pega hoje e faz hoje. Você tem um negócio para fazer? Já faz hoje. Sabe por que as pessoas procrastinam? Porque elas deixam as coisas mais difíceis para fazer no fim do dia. Não, pega o que é mais difícil, o que é mais trabalhoso e já faz no começo do dia. Faz, pede ajuda para alguém. Pede para alguém que é bem criterioso para cobrar você. Quando alguém cobra a gente, a gente faz mais rápido. Faça. A procrastinação está destruindo a sua vida. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Entendeu? Livre-se dela. Esse é o segundo inimigo. O terceiro inimigo é a negatividade. Não assista a programas negativos. Pare de assistir noticiários sangrentes. Pare de assistir briga política. Pare de ver coisa negativa. Pare de assistir novela, reality show. Leia coisas estimulantes. Leia coisas positivas. Pare de andar junto com essas pessoas que só falam de acidente, de tragédia. Comece a encher sua mente de coisas boas. Leia coisas boas. Notícias boas. Converse com pessoas entusiasmadas. Estude coisas boas. Você vai ver como você vai se encher de positividade. Ninguém gosta de gente negativa. Ninguém gosta de gente baixo astral. Borocochô. Entendeu? Gente assim vai ser pobre a vida inteira. Eu tenho certeza que você não quer ser pobre. Não há nada de bonito na pobreza. Eu tenho certeza que você quer ter resultados bons na vida. Prosperidade. Esse é o terceiro inimigo. Agora o quarto é insegurança. Tem gente que é inseguro para tudo, gente. Você já conheceu gente assim? Para tudo eles são inseguros. Desde uma coisinha pequena até outra. Sabe se casa ou compra uma lambreta. Não sabe se vai a pé ou de carro. Se vai agora ou à tarde. Se usa bermuda ou calça. Se usa havaiana ou tênis. Se põe social ou esporte. Se vai lá ou vai aqui. Se fica aqui ou vai lá. Se é de manhã ou é à tarde. Tem gente que tudo é inseguro. Tudo ele precisa de opinião dos outros. Para com isso. Tome uma decisão. Pega um papel e põe. Benefícios e malefícios. Prós e contras. Se eu fizer. Faça. Bota uma coisa na sua cabeça. Tudo que você vai fazer tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Escolha e faça. Você nunca vai ter 100% de certeza de nada. As duas únicas coisas que você tem certeza nesse mundo. É que você um dia vai morrer. E que o Roberto Carlos vai fazer o show na véspera do ano novo. Na rede esgoto. Engana tonto. Engana imbecil de TV. Aquele lixo televisivo. Essas duas certezas você pode ter. De UTI ou de muleta. Seja o que for. Ele vai estar lá. E a outra certeza é que você vai morrer. Então para que ficar ansioso assim? Para que ficar ansiosa? Para que ficar inseguro? Retire esses quatro inimigos da sua vida. E junto com isso. Retire as pessoas tóxicas da sua vida também. Junto com isso. Porque às vezes esses hábitos tem por causa das pessoas que você anda. Retire os parentes que rimam com dor de dentes. Sexto e ninho de serpentes. Retire da sua vida. Os amigos baixo astral. Borocochô. Pobrão de carteirinha. Que vivem espreguiçando no bar o dia inteiro bebendo e enchendo a cara. Retire essas pessoas da sua vida. Sogra que rima com cobra. Cunhado imprestável. Sogro imprestável. Retire tudo isso da sua vida. Cunhada maldita. Tia maldita. Tio maldito. Sabe? Retire tudo isso. Você vai ver como que sua vida vai melhorar. Eu te garanto. Gostou do vídeo? Deixa o teu like para mim ou o teu dislike. Comenta para mim o que você achou. Já vivenciou essas situações? Já venceu algum desses inimigos? Já tirou essas pessoas da sua vida? Compartilhe esse vídeo. Tem um monte de gente precisando saber. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Deixa para mim nos comentários o que você mais gostou desse vídeo. Eu amo ler os comentários. Te vejo no próximo vídeo.